E o que é interessante Que foi a minha primeira carta de vendas A primeira carta de vendas que eu escrevi No final de 2017, começo para 2018 Foi a que me trouxe esse resultado E que me tirou do fundo do poço E me trouxe para onde eu estou hoje, tá?